Então pessoal, olha, essa aqui ela não parece, mas ela tem em 78 para 80 anos assim, a idade biológica dela, sabe? Numericamente falando é 25, mas a biológica é por volta de quase um século, tá? Normal. Tá vendo? Uma aparência engana, o cosmético dela é muito bom, daí parece que ela tem 25, tá? Mas é 80, não se enganem, tá bom? Don't forget it, tá? Ela e o Eros, o Eros tá meio dormindo, meio extasiado, com a vovó dele de 80 anos, na flor da idade, vertigem é o sobrenome. É só pra cá, não vai, porque ele tá meio distrado, né cara?